As câmeras, obrigado, a gente está ao vivo no canal da Fita Amarela, a bandeira, ali chegou, e aí os destaques entregam. O Bairro Iglã 2023 reconhece a Divina Iracema Pinto como uma das grandes destaques da história do Carnaval Brasileiro. Eduardo guarde com carinho essa nossa homenagem singela à sua mãe. Presidente, muito obrigado por o senhor estar aqui, e quantas vezes eu vi o seu carinho pessoal com ela. Foi uma grande mulher, né, presidente? Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um dia especial, em homenagem à Avenida Iracema Pinto. É uma pessoa que representou muito no Carnaval, no Salgueiro, diretora em destaques de vários anos. Tive o prazer de assumir a presidência. Tive uma festa de aniversário dela na qual, né, Eduardo? Na qual ela foi impecável, vestido lindo, curtiu bastante aquela festa. Então, essa homenagem é mais do que justa. Uma mulher que significou a vida toda pelo samba. Hoje, o Eduardo Pinto é o diretor do Destaques do Salgueiro, tendo o mesmo cuidado que a mãe tinha nos destaques, o cuidado com figurino, posição dos carros alegóricos. Então, vai o nosso carinho. Um beijo para a Iracema. Ela deve estar aí em cima, com certeza, torcendo pela gente, guiando nossos caminhos. Agradecer a você, viu? Você é uma pessoa que sempre defende o Carnaval. Aonde a gente vai e tem assunto de medo de Carnaval, sempre surge o seu nome, como defensor. Então, em nome do Salgueiro, em nome de todos os presidentes, é o nosso carinho por você. E agradecer por tudo que você faz pelo Carnaval. Também um abraço especial para o Eduardo Costa, nosso salgueirense, Rosa Magalhães. E agradecer a todos os estados de outras escolas que fazem o Carnaval ser mais belo na vida. Parabéns a vocês. E que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós. Obrigado. Boa noite. Tudo que eu quero falar, mas estou muito emocionado mesmo. Eu tenho certeza que minha mãe está feliz onde ela está agora. Ela gostava disso. Ela se dedicou muito ao Salgueiro e ao Carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, só tenho a agradecer muito aos estados todos. E é isso. Dizer que, acima de tudo, estou muito orgulhoso com essa homenagem. Muito obrigado, gente. Gente, eu estou aqui na SEMA e ela sempre sorrindo, sempre muito alegre, né? Nos ensaios, falando com todo mundo, abraçando, muito feliz de estar ali. Eu lembro sempre dela assim, sempre rindo e muito alegre, muito feliz de estar ali todo sábado. Todo sábado que eu estava, ela estava. Às vezes eu não estava, acho que ela estava também. E Eduardo, né? Tem esse legado aí da mãe dele, ele está continuando, né, Eduardo? Fazendo-se com muita maestria, cuidando dos destaques do Salgueiro. Parabéns, acho que ela está muito orgulhosa de você e a gente também quer salvar isso também, né? Ela ainda está lá, que tem vários sábados que as pessoas me ligam. André, posso ficar naquela mesa da dona Irassema? Foi. Tem que falar com a Eduarda primeiro, né? E aqui está a bandeira, aqui está o diretor de harmonia e a gente vai cantar o samba de Xangô que a família pediu, tá? E aí vocês levem a bandeira pra ela e levem ali pra aquela corte que reina esse ano junto com Irassema, tá? Vamos lá, vamos lá, salve dona Irassema Pinto! Salve! 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 Música 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 Música